Em branco, cronômetro azul em forma de círculo. Contagem regressiva de 100 segundos. Contagem regressiva de 100. Contagem regressiva de 10 segundos. Coro do cronômetro muda para vermelho. Surge um efeito de luz no centro da tela, com o fundo em tons de azul, e aparece a palavra acesso em branco. Surge o mesmo efeito de luz e aparece a palavra atitude. Os dois efeitos se unem, formando a palavra acessitude em branco. Sua acessitude. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma live. Hoje o nosso tema é turismo acessível. Lazer para todos. E temos hoje dois convidados mais que especiais. Vou falar um pouco sobre eles. O primeiro é o Ricardo Shimosakai. Ele é especialista em acessibilidade, inclusão e turismo. Criador do turismo adaptado. Presta consultoria, cursos, palestras. Presidente da Associação Brasileira de Turismo Acessível. Atua também como professor para cursos de pós-graduação e MBA. Ricardo tem forte presença em suas redes sociais. E isso é verdade. Também temos hoje o convidadíssimo, o Luiz Herzog Jr., empresário, diretor da Casa do Braille. Sinalização Universal. Atua com assessoria e acessibilidade, pesquisando tecnologias e cria produtos para as pessoas com deficiência visual. Realizou projetos em instituições como a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Museu do Futebol em São Paulo e o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro. Ricardo, Luiz, muito obrigado pela presença na nossa live. Sejam bem-vindos. Antes de passar a palavra para vocês, para que vocês possam se autodescrever, eu quero disponibilizar para os nossos amigos com deficiência visual como está a nossa tela hoje. Hoje temos quatro pessoas na tela. Eu estou à esquerda, acima. Do meu lado direito está o Luiz, que vai se apresentar logo mais. Abaixo de mim, à esquerda, está a Raquel, nosso intérprete de Libras. E à direita da Raquel está o Ricardo. Então agora eu vou passar a palavra para o Luiz, para ele fazer sua audiodescrição. E já fazer seus comentários iniciais aí, para depois o Ricardo também se apresentar. Boa noite a todos. Luiz, é um prazer estar aqui com você, Luciano, Ricardo, Raquel. Bom, eu tenho 1,80m, sou branco, tenho um cabelo escuro, castanho escuro. Estou vestindo uma camisa polo preta da casa do Braille. Atrás de mim tem uma parede de divisória com duas placas coladas de produtos que a gente faz. A mostra é um mapa do Brasil tátil, acessível, e outra é uma placa de inauguração de um evento lá no Rio. E estou aqui para contar um pouco da nossa trajetória nesses 20 anos de luta. Ok, obrigado, Luiz. Ricardo? Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Vou me autodescrever. Eu tenho 1,70m, 60kg. Eu tenho 52 anos, eu sou de descendência japonesa. Cabelos curtos, pretos, olhos pretos também. Eu estou usando uma camisa cinza, uma camisa de manga curta, uma camiseta, quer dizer. E ali, no meu fundo, tem uma prateleira, uma série de prateleiras, com lembranças, coisas, objetos. E também aparece uma parede com várias palavras motivacionais. Então, eu estou aqui para compartilhar a minha experiência e trocar ideias, que acho que isso sempre é algo de muito valor. A troca de ideias e troca de experiências. Ok. Raquel, sua vez. Boa noite. Eu tenho... Acho que eu nunca falei na hora de descrição, mas eles falaram, é importante, né? Eu tenho 1,70m também. Peso 62kg. Hoje eu estou de trança, usando óculos branco e a minha blusa é branca, para facilitar o trabalho. Ok. Bom, eu não me autodescrevi também, né? Eu tenho 1,66m. Acho que devo ter encolhido um pouco pela idade. Tenho 61 anos. Cabelos pretos, um pouco grisalhos. Uso cavanhaque grisalho também. Uso óculos de armação escura, de formato retangular. Estou vestindo uma camisa rosa e tenho no meu peito, ao lado esquerdo, o símbolo do acessitude. Na parede atrás de mim tem um quadro de um barco bem antigo, praticamente uma caravela, aportado num porto bem, assim, rústico, né? Bem mal acabado, digamos assim. Então, agora a gente vai... Feito essas audiodescrições, né? A gente pode começar aí a tratar das questões do turismo acessível. E é importante, e aí antes de começar, também queria pedir aos amigos que estão acompanhando a gente, né? Sigam nossa live, nossa acessitude lá na fanpage do Facebook. Clique lá, dá uma curtida, compartilha com os amigos, é importante, né? Sempre ter uma notícia voltada à questão das pessoas com deficiência. Eu sempre aposto, viu, Ricardo e Luiz, eu sempre aposto na informação. As pessoas muitas vezes não fazem acontecer, até mesmo preconceituam, por pura falta de informação. Eu aposto todas as minhas fichas na informação para as pessoas. À medida que as pessoas têm um conhecimento sobre a nossa questão, né? Da pessoa com deficiência, e aí estamos falando de quase que um quarto da população do Brasil, né? A tendência, à medida que elas são informadas, a tendência é que esse preconceito, essa discriminação vá diminuindo. E não é diferente com o turismo, né? Eu não viajo tanto quanto o Ricardo e o Luiz, mas volta e meia, agora eu nem estou viajando, faz um tempo que eu não viajo. Mas quando eu podia, viajava. E vou falar para vocês. Eu fico acompanhando o Ricardo pelas redes sociais, eu falo, esse cara, ele parece um Indiana Jones, né? Ou é um samurai, porque assim, meu, é uma aventura. A gente sai de casa, na nossa cidade mesmo. A gente, para chegar no ponto de ônibus ou acessar algum lugar público, seja um pronto-socorro, seja uma biblioteca, seja um cinema, um shopping é um parto, né? Primeiro para chegar até lá. E quando chega lá, a gente encontra outros tantos obstáculos. E o Ricardo, o cara vai pelo mundo afora, viajando em vários lugares. Eu vejo as lives que ele faz, os vídeos e as fotos. O cara tem uma disposição, que vigor, né? Porque tem que ter vigor, tem que ter uma energia sobrenatural. Talvez de samurai, realmente, pode ser. Mas eu admiro bastante o trabalho. Estou conhecendo agora o trabalho do Luiz. Já ouvi falar do Luiz. Temos uma amiga em comum, que é a Cristiane Ezeck. Ezeck, agora eu esqueci o nome dela. É Cristiane. Cristiane, né? Cristiane Ezeck. E ela é uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, tranquilamente. E ela falou, nossa, o Luiz é o cara, a casa do Braille, você não conhece? Falei, poxa, não conheço, mas gostaria de conhecer. Então vamos chamar ele. Falei, legal. Então, já agradecendo aí ao Luiz e à casa do Braille por estar aqui com a gente, compartilhando. Porque, se de um lado, o Ricardo vai falar bastante coisa sobre a experiência dele, né? Porque ele também é cadeirante. E o Luiz, trabalhando nessa questão da sinalização e toda a acessibilidade que envolve a mobilidade da pessoa com deficiência visual, isso vai ser de uma grande riqueza para a nossa live de hoje. Então, eu queria passar a palavra aí para o Luiz, que tem uma bagagem aí com a casa do Braille há mais de 20 anos, né? Trazendo tecnologia para facilitar o cotidiano das pessoas com deficiência visual. Luiz, a palavra é tua, querido. Obrigado, Luiz. Bom, eu vou descrever aqui um pouco da nossa trilha, né? Para contextualizar aqui a casa do Braille. Eu trabalhava com comunicação visual e atendi uma associação para cegos, que se chama Laramara, numa unidade de negócio deles, e eles gostaram do nosso trabalho e lançaram o desafio de criar uma sinalização tátil. Aí, eu achei o desafio interessante, né? Até por não existir de forma comercial no Brasil até então, isso foi lá para 1999. Enfim, fui para dentro do Laramara e comecei a pesquisar, aprender um pouco de orientação à mobilidade, aprender Braille, aprender mapa tátil, aprender uma série de coisas. E no Brasil não existia tecnologia para isso. Tudo vinha de fora. E eu comecei a inventar coisa aqui, dispositivo. Nas primeiras sinalizações em Braille que eu fiz, eu ficava mordendo ponto a ponto do Braille, sabe? Com a mão ali. Era uma coisa de louco. A gente passava, às vezes, madrugada fazendo isso. Eu e meu querido irmão aqui, o Paulo Nelson Paju, ficamos aí fazendo muita coisa, mesmo na unha. Então, a gente foi desbravando esse campo aí, essa área que ninguém tinha dado atenção até então. Com isso, veio a revisão da norma, NBR 9050. A gente participou de algumas discussões, porque eu já produzi alguma coisa, né? E na norma ia ter uma série de demandas para adequações. Só que, como é que se adapta? O que eu tenho no mercado para tornar os ambientes acessíveis? Não tinha nada. Eu lembro de eu estar na USP, tinha um programa chamado USP Legal lá, da pró-reitoria deles. E eu lembro que foi o pai de um aluno no interior que se sensibilizou com o negócio e criou a primeira forma de piso tátil em cimento. Porque não existia. O cara foi lá, fez o molde na unha lá e tal. Então, assim, a coisa nasceu meio que ali naquele momento de 2004, assim, a coisa começou a andar. Nisso, com a lei que tornou a NBR 9050 o norte para se tornar os lugares acessíveis, começou a nossa cruzada. E fomos desenvolvendo uma série de coisas, né? Algumas, tentativa e erro, né? Algumas deram certo, outras não, mas o aprendizado foi se somando. Hoje em dia, a gente tem uma, a gente chama de fábrica aqui, vários maquinários, alguns nacionais, outros importados, né? Para atender a acessibilidade. Mas, como o tema hoje é turismo acessível, inevitavelmente nós atendemos aí todas as áreas da sociedade. E o turismo acabou acontecendo de uma forma pontual, quando a gente atendeu hotéis, quando a gente atendeu museus, né? Até cidades. E eu vejo o seguinte, o pessoal foca muito na NBR 9050, que é uma norma que eu acho que ela deixa a desejar. Porque parece que é uma norma, na tentativa de ser muito ampla, universal, e quando você tenta abraçar muita coisa, muita coisa escapa dos dedos, e às vezes são coisas específicas que fariam a diferença. E ela também acaba impedindo que a gente faça determinadas ações, porque não está na norma. A norma diz que não pode ser assim. Eu lembro, em 2003, que o piso tátil, por exemplo, não era a solução. A solução era um piso cromo diferenciado e com textura diferenciada. E isso era aplicado em vários lugares do país. A gente fazia essa diferenciação com vários tipos de materiais. Até um carpete, um cimento desempenado, solo cimento, enfim. A gente fazia acessibilidade nos lugares. Aí a norma veio, tem que ser piso tátil, piso tátil, piso tátil. E hoje todo mundo só quer saber de piso tátil. Ou seja, eu acho que o negócio inviabilizou muitos lugares de se tornarem acessíveis. É verdade. Então, assim, eu desenvolvo produtos que têm que atender tanto a necessidade do meu usuário final, que, em geral, não é o meu cliente. O meu cliente está fazendo os projetos com a gente para entrar numa lei, para se adequar a uma lei. Às vezes a pessoa quer um pouco mais do que a lei manda, mas, enfim. Quem paga não é quem vai usar. Então, é uma luta. A gente conseguir fazer o melhor que tem disponível hoje para os usuários e fazer a pessoa pagar isso. Mas a norma não exige isso. Isso seria um... Eles falam muito por aí um plus a mais. Você pode estar tornando o seu espaço acessível, mas ele é inclusivo. A acessibilidade que você está fazendo é uma acessibilidade arquitetônica. Você está tirando as barreiras, enfim. Mas e a acessibilidade atitudinal? E a cultura? Então, tem uma série de coisas que a norma, no meu ver, não aborda de forma clara. E ela até dificulta um pouco, porque a pessoa, às vezes, cumprindo aqueles requisitos, acha que é acessível. Eu vejo muita gente falando... Ah, eu sou acessível. Tá bom, mas... Por quê? Por que você diz isso? Ah, porque eu fiz a norma, contratei uma empresa de auditoria auditária, eu ganhei o selo, ok, eu sou acessível. Será que é? Será que as pessoas sabem lidar com as diferentes pessoas, com as diferentes necessidades? Será que é um ambiente amigável? Será que se pensou em outras coisas, assim, além do óbvio? Enfim. A gente tem combatido muito esse tipo de coisa nesses anos todos, sempre que possível, sempre que quando o cliente quer fazer, quer fazer a coisa direito, ele abraça a causa, aí é sempre uma alegria. E eu posso citar aqui alguns dos lugares que a gente fez isso de uma forma muito mais ampla. Por exemplo, o Grupo dos Sonhos, o Campo dos Sonhos, o Parque dos Sonhos em Socorro, na Cidade de Socorro, ali é uma coisa assim, é um projeto já que vem aí, acho que desde 2005, então é uma coisa que está vivo, né? E, assim, o dono lá, o José Fernandes, ele é um cara muito comprometido em fazer o certo, mas não é o certo da norma. A norma, sim, mas ele vai além, é o certo do hóspede dele, do usuário dele. Tanto é que ganhou o prêmio já internacional, o prêmio da ONU, enfim. A Cidade de Socorro ganhou o prêmio Rainha Sofia, lá da Espanha, por iniciativa de acessibilidade e tal. A Fundação Roberto Marinho, a gente já fez alguns museus com eles, né? Eles estão agora à frente aí do Museu da Língua Portuguesa. Eles sempre tiveram essa preocupação com a acessibilidade, com o público especial, dentro do possível, né? Sempre estão ali preocupados com isso. Então, os museus que essa fundação entrega para a população, para as prefeituras, são sempre museus muito bem pensados. E o Museu da Língua Portuguesa, que vai ser reinaugurado agora, né? Ele está bem legal nessa questão. A gente faz muita coisa para o Itaú Cultural. O Itaú Cultural é muito legal de trabalhar com eles, porque aquilo é um laboratório. Então, eles fazem as coisas, provocam. Eles têm consultores de cada área da deficiência para testar as coisas, para fazer uma avaliação. Então, isso é muito enriquecedor. E a gente tem esse retorno deles para aprimorar as nossas coisas, né? Porque, por mais que a gente tenha um pouco de conhecimento, que a gente pense, tente pensar em todos os aspectos, não sou eu que vou usar, né? Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem um modo de entender as coisas, de apercepção diferente. Então, às vezes, é difícil de você passar uma mensagem correta, né? Então, o que a gente tem oferecido hoje são experiências, né? Já não é mais uma acessibilidade, peças, uma placa, um mapa, não. A gente vende a solução para que o usuário, seja ele num hotel, seja ele num museu, seja ele numa exposição, num parque, enfim, numa rodoviária, num shopping, ele possa ter a sua experiência, da sua maneira, com a sua percepção integral, sabe? É no exato momento que todas as outras pessoas têm. Isso a gente acha que é a inclusão. Além das... Já tem uma pessoa aqui já perguntando o contato. Tem gente interessada já aqui em fazer contato com a Casa do Braile. Provavelmente, um pessoal aqui, pelo nome aqui, me parece que é deficiente visual. O Joaquim... É Joaquim. E aí, ele está perguntando o contato, como é que faz para achar a Casa do Braile, qual a melhor maneira de entrar em contato com vocês para poder saber mais. Está interessado aqui nessa questão, né? Porque eu sempre falo, a questão da pessoa com deficiência visual, a mobilidade da pessoa com deficiência visual, eu tiro por tantos, né? Muito pouco se faz, né? Todo mundo pensa na rampa e... E olha lá, eu tenho uma campinha que vamos combinar com misericórdia. Mas o... E assim, a gente tem outras discussões, inclusive em Ministério Público. Porque o pessoal promove lá a rampa e a porta larga e... Não, estou cumprindo aqui. Não, querido, mas... É um ambiente espaçoso. Como é que eu faço com a pessoa com deficiência visual? Como é que ele se acha? Então, eu queria que tu desse já aí a dica, até para não perder, né? Porque, de repente, a pessoa já está querendo saber, vamos deixar para o final e acaba esquecendo. Então, eu queria que tu já passasse aí o teu contato, enfim, da casa, para poder a pessoa depois fazer esse contato. Então, a Casa do Braille, ela tem um website, né? www.casadobraille, com dois L's, né? www.braille.com.br E tem direto aqui o nosso telefone, que a gente vai falar direto com a nossa equipe aqui, que seria o 11, né? De São Paulo, 4996-7021. 4996-7021. 11, Prefixo 11 de São Paulo. Ok. Daqui a pouco... E o e-mail... Oi? Foi lá na tela. O e-mail também, é. O e-mail... O e-mail, o meu e-mail particular é luiz, com z, arroba casadobraille.com.br e tem aqui o do comercial, que é contato, arroba casadobraille.com.br Essas são as maneiras mais eficientes aí de falar. Ah, tem o Zap também, né? Eu posso dar o meu... Eu preciso ver... Eu nunca escrevo para a Casa do Braille pelo Zap, né? Deixa eu pegar o número aqui. Vamos lá. O Zap, o WhatsApp da Casa do Braille, 11, né? De São Paulo. 969-10-7953. Beleza. Vamos lá. 11 de São Paulo, 9... Oi? Pode falar. Pode falar. Repete, porque... Só vou repetir. É 96910-7953. Ok. Certo? Então... Beleza. Bom, eu queria ouvir aí as histórias do nosso samurai. Desculpa a liberdade, Ricardo, mas eu admiro muito você pela sua... pela sua agilidade, enfim, a disposição, né, cara? Você tem uma disposição que... Eu gosto de viajar, mas hoje, com 61, não sei qual é a sua idade, mas eu com 61, cara, hoje, para me viajar, eu penso duas vezes, porque eu sei que vou me aborrecer, entendeu? Eu tenho que fazer uma pesquisa um mês antes, aí tu liga para o hotel, fala, aí tem acessibilidade, aí o cara... Não, aqui tem, nós temos bastante sensibilidade. Não, quer dizer, não é sensibilidade, é acessibilidade. Tem degrau? Não, tem uns degrais aqui, degrais, eu já vi que o negócio está ruim, né, porque começa a falar de degrais, eu já falo, nossa... E aí, cara, é um... E por mais que você pesquise, eu não sei, eu tenho curiosidade de saber como é que você faz, você vai de peito aberto, na cara e a coragem, ou tu faz uma pesquisa antes? Porque eu vi que tem alguns lugares que tu passou e tu já vivenciou que não tem nada de acessibilidade, mas tu está lá. Então, eu queria ouvir como é que tu faz, tu faz pesquisa antes ou faz a mala, estou indo, fui, e um abraço, dê no que der. Eu não consigo fazer isso, eu tenho que pesquisar e ir na segurança, porque senão eu me estresso muito fácil. É... Isso... O que você fala, né, de disposição, mas eu... Assim, eu tento colocar, né, das minhas... As coisas que eu posto, né, no Instagram e em outros lugares, em sites e tudo mais, assim, de... Acho que servem para duas coisas, né? Uma, vamos dizer, para empresários, aí, verem que é possível, ou às vezes eu coloco alguns problemas também, porque tem coisas que o pessoal nem percebe, então, apontar o problema e até um pouco valorizar o meu trabalho também, porque às vezes o pessoal chama qualquer um para colocar acessibilidade, né? Tem muitos falsos profissionais aí, né? Tem arquitetos que são especialistas e que fazem cada porcaria, né? mas também... É... Outra ponta é de incentivar, né? Encorajar, incentivar as pessoas com deficiência, porque eu lembro de mim, né, no começo, eu tive minha lesão em 2001, e no começo eu precisei desse incentivo, né? Eu não estava para baixo, assim, eu felizmente eu não passei por depressão, eu aceitei muito bem minha deficiência e que seguia em frente, mas eu precisava... Ainda não sabia nada, não sabia nem o que era uma cadeira de rodas, então eu precisava desse incentivo, o pessoal me mostrando lá que conseguia fazer isso, então, hoje eu quero passar, né? Esse incentivo, essa coragem para as pessoas em ver que é possível. Eu falo que às vezes você... É claro que a gente luta, exige bastante da questão da acessibilidade, eu acho isso muito importante, né, das pessoas em... reivindicarem a acessibilidade, porque se as pessoas ficam caladas, né, às vezes, até inocentemente, a pessoa ali do hotel, vamos dizer, já que a pessoa não reclamou nada, a coisa está ótima, né? Já foi em lugares que o cara falou, nossa, já veio vários cadeirantes aqui e ninguém nunca falou nada, né? Então, ele pensava que estava tudo muito bem e eu já, eu mudei, assim, o conceito, eu falo, para mim não é reclamar, não, eu estou informando, orientando, falo, olha, aquele lugar ali que você colocou ali para passar, a passagem está muito apertada, você colocou um móvel ali, tira aquele móvel dali e daí eu consigo passar mais fácil. Ele falou, nossa, nunca tinha pensado nisso, então, outras, mesmo que tenha que quebrar, reformar, é uma orientação que às vezes eu não considero mais uma, uma reclamação, então, eu, eu já, passar por problemas também, para mim, não, às vezes, já não é tão, tão ruim, assim, vamos dizer, porque eu vejo também pelo lado profissional, às vezes, um problema é uma oportunidade de negócio, né, também, e também a vivência, acho que se não fosse os problemas, né, eu não teria uma experiência, se eu passasse só por, tudo desse certo na minha vida ali, eu pegasse os lugares maravilhosos, eu não ia ter conteúdo para poder debater aqui, né, então, é claro, ninguém quer um problema, mas, às vezes, eu já me encaro numa coisa com tão, de tão, tão ruim assim, e eu, vamos dizer, que eu, me, me, pessoalmente, assim, eu me permito, né, a passar por esses problemas, então, já passei por cada coisa, e já, já fui, e sempre, sei lá, dá uma solução, tem muitos colegas, por exemplo, tem, tem um medo enorme, né, de ir para um, viajar, e o hotel, não, 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 se é acessível, principalmente o banheiro, né, que pessoas com deficiência física, o banheiro é um terror, né, e já fui em lugares, depósito, né, geralmente, a gente chega lá, é depósito de material, de limpeza, também, e, ou almoxarifado, ou almoxarifado, mas não está aberto, vira vestiário também, de funcionários, é uma festa, esses dias eu coloquei ali, de um parque que eu fui, e o pessoal, vamos dizer que esse depósito, no banheiro, eu vi, estava tão organizado, então, porque às vezes o pessoal joga material ali, mas lá não, não estava os, os materiais de limpeza em estantes, que eles colocaram dentro ali, então foi totalmente intencional, né, você percebe que eles não, não deixaram por acaso lá, foi uma coisa planejada, planejada, bem organizada. É, eles fizeram o banheiro, porque tem que constar, né, no projeto, uma vez entregue, precisa usar. É muito comum isso, né, você falou de, agora com 61, mas uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu viajava muito, até a trabalho mesmo, e, eu me lembro que uma vez eu fui, a Poços de Calda, cara, foi uma experiência super legal, dentro daquilo que você falou, Ricardo, que é, não dá para ficar calado, né, eu sou um cara que não fico calado, então assim, eu vejo, claro, a gente vai lá e aponta, sugere, dá opiniões, apresenta a NBR 9050 para a pessoa, enfim, em Poços de Calda, a gente foi jogar basquete, fomos com a equipe de basquete, então eram duas equipes, né, a nossa e a adversária, ficamos no Hotel Lisboa, era um hotelzinho pequenininho, familiar, a Dona Maria, o marido, os filhos, os rapazes, pense nas cadeiras de roda de basquete, 15 de um lado, 15 do outro, 30 cadeirantes para lá e para cá, aquela loucura, um elevadorzinho pequenininho, que as cadeiras, tinha cadeira que tinha aquela asa, aquela cambagem muito grande, tinha que tirar a roda para poder entrar no elevador, e só entrava de uma em uma, não tinha como, bom, eu gostei tanto do hotel, pela acessitude, né, pela atitude, porque muitas vezes, a atitude, acaba ocasionando a acessibilidade, ela acaba sendo mais importante, do que a própria acessibilidade, o hotel não tinha nenhuma acessibilidade, a piscina ficava no andar superior, o elevador ia até o andar, o andar X, e no andar seguinte, era a piscina, não tinha elevador, e no mezanino, tinha a sala de jogos, televisão, karaokê, e aí ninguém acessou, quer dizer, só aqueles mais loucos, que sobem a escada, sentado no chão, com a cadeira nos dentes, né, mas aí é para titã, como eu não sou titã, eu ficava no meio do caminho, bom, resolvi a frequentar, eu e minha família lá, a dona Maria ficou tão empolgada, hoje nós temos lá, um quarto adaptado por andar, fizeram o elevador até a piscina, e fizeram o outro elevador, para dar acesso para o mezanino, então assim, ficou bem interessante, hoje dá gosto de ir lá nesse hotel, repito, porque é um hotel familiar, muito, você encontra muita gente de Santos, da Baixada Santista, em Poços de Calda, né, e aí aquela coisa, aquela coisa bem familiar mesmo, tem, você encontra o vizinho teu, que tu não encontra o ano inteiro, mas tu vai no final do ano, um feriado, tu encontra o teu vizinho de porta, lá em Poços de Calda, é impressionante, mas é, é isso que você falou, cara, eu concordo contigo, não dá para fugir da raia, porque, se a gente se esconde, fica pior, aliás, tem uma frase que o Zé falou, aproveitando a tua fala também, o Zé do Parque dos Sonhos, né, eu estava com ele numa palestra, lá no Rio de Janeiro, numa faculdade, e ele falou, eu fiquei impressionado com essa fala, ele falava diretamente para os empresários, né, acessibilidade no turismo, particularmente, que é o ramo dele, claro, né, ele enquanto empresário, ele falava assim, não é despesa, é investimento, né, então, é um erro, a maioria dos empresários, e por isso que eu acho que é importante, tanto o teu trabalho, quanto o seu Luiz, na casa do Braille, porque, o empresário tem esse conceito ainda, não, acessibilidade não combina, vai ficar feio, vou fazer uma rampa aqui, não vai dar certo, vai ficar feio, o que vai botar piso para o dotato, não, de jeito nenhum, vai ficar um negócio esquisito, as pessoas, meu, né, os caras não entendem, né, e eu vou gastar quanto com isso, a primeira pergunta que eles fazem, é, vou gastar quanto com isso, aqui em Santos, cara, nós temos um problema sério, inclusive, chamei, não sei se era a casa do Braille, ou era o turismo acessível também, que era uma ONG, que também tinha, não sei se foi extinta, para fazer a pesquisa, apresentei para a minha secretária, na época, isso foi em 2008, por aí, e, apresentei para a secretária de turismo, para fazer esse levantamento, que eu sei que vocês fazem, né, vai na cidade, faz todo o mapeamento, cria aquilo que o Luiz falou no começo da fala dele, né, que é esse roteiro, unindo uma coisa a outra, não fazer o negocinho picadinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, quer dizer, vira uma bagunça, e não tem acesso, acaba que não tem acesso nenhum, rapaz, fiquei tão decepcionado, porque o pessoal veio da ONG, fez o, apresentou o projeto, vamos fazer, vamos fazer, só que o meu erro, e o Luiz falou isso no começo, né, a gente ficou só na coisa pública, se eu tivesse tido uma orientação, né, e a experiência que você tem, Luiz, eu teria, com certeza, corrido aos empresários, porque eu tenho certeza absoluta, que dentro desse conceito, de que não é despesa, é investimento, qual empresário que não quer, porque, passou-se o tempo, de que o deficiente, era o coitadinho, né gente, o deficiente, aquele cara que vendia balinha no farol, miserável, não, o deficiente hoje tem capital, tem condições, quer investir, quer consumir turismo, né, como o Ricardo consome aí, eu também adoro consumir turismo, ultimamente não estou podendo, mas, em breve poderei, e a gente, é dinheiro igual o outro, né, é dinheiro igual o outro, e aí, o cara deixa de receber um cliente, um hóspede, porque não tinha acessibilidade, e eu, particularmente, quando não tenho acessibilidade, eu rasgo o verbo, e também dou aquela, falar, meu querido, um dia quando você fizer, eu vou, Ricardo, as suas, as suas, seus vídeos, enfim, são muito incentivadores, né, porque, essa disposição que as pessoas precisam ter, né, concordo contigo, e é um toque para os empresários, eles vão começar a cair a fichinha deles, que, meu querido, vale a pena você investir, porque o deficiente não nasceu de chocadeira, ele tem uma mãe, tem um pai, tem mulher, tem filho, tem irmão, tem amigo, né, e se os amigos estão lá, querem, bom, mas o meu amigo não pode ir, então também não vou, meu, é tão lógico, é tão matemático, tão óbvio, que não tem como, não cair essa ficha, e pessoas como vocês, né, acabam incentivando esses caras, não, temos que investir, porque realmente, os caras querem vir. O próprio José Fernandes, desculpa, pode falar. É que, eu sempre coloco, o pessoal, é, é, muito valor, né, ao material, não que o material não seja importante, mas até você falou, Luciano, o negócio tem, tem uma pesquisa muito antiga, e que às vezes eu falo, nas palestras, eles fizeram lá na CD, o negócio, e, chegaram à conclusão, de que a forma como você é tratado, é muito importante, até, mais importante do que a própria acessibilidade, não que ela não seja importante, então, é, o pessoal dá valor, para a acessibilidade, você vê, já fui no hotel, em que eles estavam, reformando ali, estavam pintando a parede do hotel, né, então, só que acessibilidade, acessibilidade não tinha, e eles acham um gasto, colocar acessibilidade, mas eles não acham gasto em pintar a parede, a parede não é obrigatória, é uma coisa estética, de deixar mais bonito, acessibilidade é obrigatória, mas eles não colocam, então, precisa mudar esse, esse valor, ali, e, quem, quem sabe, é, da, da, da parte estrutural, né, arquitetônica, de equipamentos, de atendimento, e de promoção também, é, que eu falo, que se um lugar, pode ser o melhor lugar do mundo, se ele não é conhecido, vai ser difícil ele ter, um retorno, né, é, é o marketing, a publicidade, né, você pode até ter um produto, que é uma porcaria, mas se tiver um marketing, legal, ele vai vender, pra caramba, né, então, as pessoas precisam conhecer, né, então, precisa fazer esse, esse jogo, né, então, as empresas que fazem, um mercado que eu coloco, que ele vê a pessoa com deficiência como consumidor, que é o que a gente precisa, como a gente precisa ser visto, mercado automobilístico, então, eles acreditam, a pessoa com deficiência, eles investem ali, vão pra feiras, expõem, anunciam em revistas, as concessionárias adaptaram ali, colocaram banheiros, criaram programas de isenção, né, e alguns falam, mas você, o ano passado, uma pesquisa mostrou que teve uma queda nas vendas de carros novos, mas especificamente pro segmento da pessoa com deficiência, o negócio aumentou, e daí alguns falam, é porque vocês têm isenção, né, mas os carros que mais vendem pra pessoa com deficiência são carros top, ali pra 60 mil, não sei o quê, então, não é por isso, é, é você ser bem atendido, você ser, é, trabalhar de uma forma correta, e daí, eu vejo aí, né, é, que, é, as pessoas precisam dar importância, e chamar pessoas que entendem, pra, pra auxiliar, porque senão sai muita coisa errada aí, eu vejo muita coisa errada, e que sai, eu, eu, eu falo que eu prezo muito na prática, né, eu vou citar uma coisa, pegando o gancho da, 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 da norma, é uma coisa que, que eu pensei, é, na verdade, não é exatamente da norma, é do, do decreto, é um decreto que foi colocado pra hotelaria, né, e, no começo eu achava que tava tudo legal, mas, quando eu fui ver isso na prática, até eu me enganei, né, ali fala que, eu pensava, que agora você vai, você pede as, as ajudas técnicas, então, cadeira de banho, cadapro em braile, campanha luminosa, e o hotel tem que fornecer, beleza, então, acabou, a gente não precisa mais levar a cadeira de banho, daí eu fui fazer a reserva no hotel, né, e eles mostraram ali, né, gosto que eles têm aquela banqueta abatulante, que fica na parede, é, só que, pra mim, aquilo lá não serve, porque aquilo lá tem uma superfície muito dura, e eu não posso ficar... Será que serve pra alguém, Ricardo? Não serve, sim, tem gente que... Eu vou falar pra você, cara, pra mim também não serve, mas, mas, pra mim, negócio é aquela, eu já já conversei com gente que prefere aquela, mas é uma preferência, a cadeira, essa banqueta, atende alguns, acho que a cadeira de banho consegue atender a um número maior, e daí eu fui ver ali no decreto, o que é que falei, não é possível, é porque eu pedi uma cadeira de banho, e eles falaram, a gente não tem cadeira de banho, a gente tinha, mas, não sei se o Ministério Público foi lá, alguma coisa assim, e eles adaptaram e deixaram só aquela banqueta, aí eu falei, mas esse negócio está no decreto, fui ver, e o decreto está dizendo que o hotel é obrigado a disponibilizar assentos adaptados, acho que mais ou menos nesse, então, essa banqueta não deixa de ser um assento adaptado, não está exatamente dizendo, então tem uma brecha aí, eles não são obrigados a fornecer uma cadeira de banho, uma vez que eles já têm esse assento adaptado, então acabou que ficou aí uma falha, entendi, o Ricardo, eu vou passar para o Luiz, inclusive vou pedir para o Luiz, quando for falar, repetir o telefone lá para o pessoal colocar aqui na telinha, que o Márcio não conseguiu pegar a numeração toda, mas falando de banheiro, eu acho que é o grande problema nosso hoje em hotéis, essa banqueta na parede, eu acho ela muito pequena, eu não tenho equilíbrio zero, meu equilíbrio é zero, e eu inclusive fiz um desenho, minha mulher aliás fez um desenho, de uma banqueta articulada aqui, você leva como se fosse uma mala, porque eu tenho uma banqueta que eu produzi para mim, para o meu banheiro, só que ela é grande e é pesada, então não dá para levar um carro, muito menos num avião e tal, mas eu estou, aí fizemos uma réplica dessa, só que dobrável com fechadura, os pezinhos de encaixe, bem segura, claro né, e já está, eu tenho um amigo meu aqui, engenheiro, que é da Refresh Brasil, que produz as cadeiras anfíbias, e outras cadeiras para aventuras, para trilhas e tal, e ele está empenhado em fazer esse protótipo, aí para a gente ver, porque eu agora, quando eu sair de casa, só vou levar a minha, porque assim, aí você tem que ficar nesse negócio, ou numa cadeira daquelas de praia, ou aquelas cadeiras de bar, de plástico, que é o que te arrumam né, e aí tu com sabão, água para cair, para escorregar, é um abraço né, então você tem que tomar um banho monitorado, eu estou com a minha esposa, minha esposa fica no banheiro, tomando conta de mim, porque eu vou cair, entendeu, morro de medo, não sei se a idade está chegando, eu estou cada vez mais medroso né, porque assim, não posso cair muito não, porque é complicado, mas enfim cara, agora uma coisa que, eu tenho uma curiosidade Ricardo, você que anda por aí, pelos banheiros da vida, a gente fala do, aquele maldito, e famigerado, o vaso com abertura frontal, que virou uma mania nacional, eu não sei o porquê, queria até que você esclarecesse para o nosso público, a origem dessa conversa, de vaso com abertura, na frente, bom, então a gente, os caras gastam uma fortuna, é hotel, é centro de convenções, aqui em Santos, tudo quanto é lugar, tem esse maldito vaso, resultado, você vai falar, não, mas está na norma, você pega a norma, está na norma, pelo menos a que eu tinha, antes dessa última revisão, estava lá, inclusive, não é mais, antigamente era, não recomendamos, agora é, não pode, e os caras não leram essa parte, ou fazem questão de não ler, eu não entendo, agora sabe o que acontece, quando você compra um vaso, na altura certa, sem abertura, ou, adapta um vaso convencional, com aqueles 5 centímetros, que a gente coloca de patamar embaixo, o vaso vem com, a norma não fala isso, pelo menos não falava, eu queria saber de você, se mudou alguma coisa, porque a tampa de plástico, continua sendo uma armadilha, quase que fatal para nós, porque, eu tenho poliomielite, então assim, eu faço uma transferência, meio que arrastada, eu saio da cadeira, e vou arrastando, quando você força a mão no vaso, aquela tampa vai forçando, e o pino que une ela ao vaso, é de plástico, já aconteceu comigo, e com alguns amigos, tenho relatos, aqui em casa, a tampa é de acrílico, porque o pino é de metal, e aí, para quebrar é mais difícil, quando muito vai dando uma folga, você vai ali e aperta, fala um pouco disso aí, Ricardo, para a gente, antes disso, eu quero que o Luiz, faça um comentário, e também, passe o telefone de novo, Luiz, antes que eu esqueça, senão o pessoal da produção, começa a me pegar no meu pé, diga aí. Vamos lá, o telefone, para o WhatsApp, 11, de São Paulo, 969107953, e o telefone aqui, o PABX, 11, 49967021, beleza? Ok. Chegou aí, pessoal, depois eles falam aqui, eu te peço, eu peço para você falar de dor, mas, vamos ver se eles conseguiram pegar, diga lá. Eu? Eu? Você, Luiz, você, Luiz. Então tá. Não, aquela hora que você estava falando do Zé Fernandes, da palestra dele lá, que é investimento, ele, não sei se é, se você teve a oportunidade de, foi nessa palestra que, que ele falou, que ele mostra isso, ou se você teve a oportunidade de ver em outro lugar, ele mostra os números, dá lucro. Sim, é verdade, dá lucro. O cara teve época de ter 100% de ocupação no hotel, isso é uma coisa que todo empresário do ramo turístico quer, é o, é o, assim, é a glória, né? Sim. Então, assim, você falou, o deficiente, ele tem família, ele viaja com amigos, é muito difícil, acontece, né, que nem, eu acho que o Ricardo viaja sozinho, não sei, mas, assim, a maioria vem, é um grupo, e, e a coisa, só é interessante, agora, eu acho, por exemplo, o caso do, do que o Ricardo citou, que o cara fez lá qualquer coisa, o Ricardo falou, olha, não me atende, eu preciso de uma cadeira X, né, que é uma coisa até que atendia a mais pessoas, ah, eu fiz isso aí, e, tipo, se contenta, sabe, ou usa se quiser, tal, o cara, ele, eu acho que ele tem que mudar de ramo, porque, não se fala isso para um cliente, tá certo? Então, quando eu digo, quando eu digo, Luciano, Ricardo, ele não quer atender, não é questão de lei, ele atendeu, ele até acha que, que cumpriu a lei, mas ele não está cumprindo o papel dele, que é, dar conforto para o seu cliente, tá certo? Perfeitamente. Então, ele está errado, esse é um cara que não vai muito para frente mesmo, enfim, a gente tem que falar daqueles que estão fazendo o certo, porque esses são os que são copiados. O que eu estava te falando, assim, eu pensei bastante em como poder melhorar essa questão da acessibilidade, porque a gente vende muito produto. Então, o que que acontecia? O cara chega com uma demanda, ah, eu quero quatro placas. Eu falei, tá bom, mas você vai colocar essas placas. Não, 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 eu quero quatro placas. Tudo bem, eu vendo, né? Só que, pô, não resolve a vida de ninguém. O cara está gastando dinheiro e vai colocar essa placa errada, vai colocar esse mapa errado, essa barra errada, esse vaso sanitário aí que você estava falando, enfim. Então, o que que a gente pensou? A gente pensou em mudar o nosso modelo de negócio para vender a nossa inteligência que a gente adquiriu nesses anos. Então, é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem é o diagnóstico. Você tem que ir lá fazer um diagnóstico, ver o que tem, o que não tem, qual é o potencial, o que dá para se fazer, tal, tal, tal. Segunda coisa é começar a trabalhar as pessoas no lugar. Não adianta você botar um aparato técnico de última geração, e lá, 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 altas tecnologias, se o pessoal receptivo não tiver preparado para lidar com essas coisas. Porque eu concordo com o Ricardo, é 60, 70% da acessibilidade está na atitude. Está na atitude. Porque com as ferramentas assistivas, por mais que você tenha, que tenha muita redundância, e lá, 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 para você tentar, você não vai conseguir atender a todos. Perfeito. Então, quando você tem uma atitude correta, você tem a informação, o teu projeto fica perfeito, porque é onde não tem tecnologia, tem a boa vontade, tem o, vamos resolver, vamos passar por essa questão. Então, assim, o que importa é a experiência da pessoa, seja em qualquer coisa, seja numa cidade, num museu, num restaurante, qualquer coisa. A experiência é a que vale. Então, o que que torna a experiência da pessoa melhor? Primeiro, a atitude. A pessoa tem que conhecer, tem que saber lidar com as pessoas, tem que entender, pelo menos, quais são as demandas que aquela pessoa precisa, ou que aquele grupo determinado precisa. você tem que ter uma pessoa preparada para falar línguas e sinais, você tem que ter um acervo lá, nem que seja pequeno, da tua comunicação em braile, se não exposta, mas pelo menos disponível, fácil, enfim, e o resto é resto. Então, eu percebi que eu trabalhei errado esses anos todos, porque eu desenvolvi muita solução na ponta, mas as pessoas precisam passar pelo longo processo até entender que o que eu faço é o pulo do gato. E, na verdade, o pulo do gato é a pessoa entender que precisa daquilo, que vai colocar aquilo para receber o seu público. Então, a gente mudou um pouco essa questão e trabalhando isso, porque existe uma lacuna enorme entre a pessoa cumprir a lei, com uma cadeira errada, um brailezinho mínimo, enfim, na norma diz que a placa pode ser texto em relevo ou áudio, pode ser áudio, o hebraile, tem essa coisa. Então, o cara que está ali só para seguir lei e norma, ele está bem longe de receber adequadamente todos os públicos, ser mais próximo do desenho universal possível. Então, a gente hoje tenta essa abordagem, mas é fundamental que a acessibilidade atitudinal venha primeiro. Não adianta. E eu coloco nas minhas propostas que eu ainda ajudo a atrair o público para aquele lugar. Por quê? Porque ainda existe a publicidade espontânea. O cara, quando faz uma coisa que ele é obrigado a fazer, mas faz bem feito, ainda vem uma publicidade espontânea. José Fernandes coloca isso lá na palestra dele, o quanto, acho que mais de 300 mil reais economizados, vai, de publicidade espontânea, a última vez que eu falei com ele. Então, gente, dá dinheiro, dá recurso financeiro, traz empatia, traz uma publicidade positiva, é tudo de bom. E você, eu, nesses 20 anos, eu já fiz muita coisa que eu proporcionei a primeira vez da pessoa naquilo, por exemplo, no Tato, em fazer uma atividade e tal, e é muito gratificante quando a pessoa, nossa, que legal isso, eu nunca toquei numa coisa, nunca soube como é, sabe, tal coisa. Vou dar um exemplo, assim que é a Mona Lisa, eu não sabia que esse quadro tão famoso é desse jeito, ela tem essa forma, sabe, a gente já fez coisa para mirante, ah, cego não vai em mirante, não vai, você não convida, convida que ele vai, o cara chegar lá, vai ver o quê? Não, tem o vento, tem o ar, tem o clima, tem uma série de outros sentidos que são usados ali. E por que não fazer um relevo tátil daquela paisagem, para o cara pelo menos ter ideia do que está ali, com uma boa audiodescrição? para o cara juntar esse sentido que está faltando para ele, a gente dá essa informação e ele constrói a cena, a experiência dele naquele lugar. E ele vai poder comentar, pô, já tive tal lugar, é, o mirante lá, sabe? São pequenas coisas, mas se a pessoa não tiver essa atitude já na veia, é complicado, né? Você concorda, Ricardo? Olha só, Luiz, Ricardo, a gente já vai estourar o tempo, mas a produção me deu mais 15 minutos de programa, porque o programa deve estar ruim, então vamos fazer mais 15, tá bom? Para vocês concordarem, é claro, né? Passou muito rápido, hein, Melo? É, passa muito rápido, eu sabia que ia ser isso, porque com vocês dois, com tanta bagagem, com tanta coisa para contar, pelo amor de Deus, uma hora virou meia hora para nós, 20 minutos. Mas antes de passar para o Ricardo, para ele falar do banheiro, da tampa e tal, dizer aqui quem está acompanhando a gente aqui, ó, e aí eu já mandar um abração para essa galera. A Stock Stock, a Ana Lúcia, Passarelli Souza, Ana Paula Strafak, a Andréia César, a Berta Beato, Sibeli, a Crica, a Crica é a Cristiane, né, Eker, minha grande amiga, há 200 anos que a gente é parceiro. O Ivan Fernandes, meu amigo também, Jana Oliveira, José Augusto, a L.A. Braille, Lada Moçasseg, isso aqui, não, L.A., não sei, L.A. Quem mais? O Leandro, bom, Leandro, a Maria Lúcia, o Mário Souza, Patrícia Galo, Renata Brenniken, Silvia Júlia e Vila Orange. Todo mundo acompanhando aí, um abraço para vocês, queridos, obrigado pelo prestígio aí, e esses dois realmente merecem esse prestígio, porque tem informação para caramba, para a gente, não deu tempo, vamos esticar aqui um pouquinho porque o Ricardo tem que falar e depois da fala do Ricardo, talvez a gente comece a se preparar para, infelizmente, acabar a live, porque senão fica ruim. Ricardo, é contigo, querido. É, só, assim, falar uma coisa aí, a grosso modo, se você quer cumprir a norma, é bem possível que sim, que você vá gastar dinheiro. Agora, se você quer atender ao usuário, atender ao cliente, aí é outra coisa. Perfeito. Porque a norma é uma parte, negócio, atender, a satisfação do cliente, do usuário, é uma coisa, negócio, às vezes, dependendo do, coisa que precisa do produto e do fator humano, né? É que nem uma corrida de Fórmula 1, não adianta você ter um melhor carro se você não tiver um bom piloto, precisa dos dois. Então, a questão do banheiro, assim, eu, ah, eu falo assim, eu fiz um curso online, um curso básico de acessibilidade e inclusão, para o pessoal entender melhor o que é acessibilidade, o que é a pessoa com deficiência, porque, às vezes, o pessoal vai direto para a norma e ali não entende coisa nenhuma, né? Se a pessoa entender, fala, ah, mas a pessoa, então, a pessoa com deficiência, dependendo da deficiência, não pode ficar sentando em um lugar duro, senão vai criar uma escara, uma ferida que vai ficar, e o pessoal tem pavor disso, né? Porque, às vezes, o pessoal não entende. Fala, mas eu coloquei o assustento ali da norma, então está tudo ok, né? Mas, esse negócio do assento, né? Do vaso sanitário com abertura frontal, isso daí, na verdade, nunca, nunca teve indicado na norma, né? Se alguém falou que estava indicado, o negócio foi, cara, não, não deu a norma. E, isso foi aquele negócio que eu falei, da jogada de marketing, que com um bom marketing, sim, vende a porcaria que tiver. Então, acho que a Deca começou a colocar isso, e colocar como um vaso sanitário acessível. Antes da pandemia, eu fui em lojas de matérias de construção, e tinha outra marca ali, e eles estavam anunciando aquilo como vaso sanitário acessível, né? Acho que não poderia, caberia até, porque era um folheto ali, a empresa, a fabricante, não, não pode fazer isso, não pode vender aquilo como solução acessível, e a loja também, acho que ela poderia não colocar esse folheto lá, mas, já vi amigos, colegas que se acidentaram, caíram, né? Por causa desse produto. Então, começou aqui em São Paulo, né? A Prefeitura, a Secretaria Municipal da Pessoa de Deficiência, baixou um decreto lá proibindo, e que depois foi para a norma e proibiu, mas ainda, né? Isso, isso foi coisa de marketing aí, o pessoal falando um para o outro, que virou, eu falo que é um vírus, né? Uma coisa ruim que pegou aí um monte de lugar, né? Isso daí é coisa antiga, eu vou até colocar, né? Eu vi um documentário da história do banheiro, então, antes, o pessoal não tinha, exatamente papel higiênico, era um lugar meio ruxo, tinha uma vareta com uma esponja que colocava ali para o baixo para limpar, e daí por isso tinha essa fenda, né? Isso, então, em lugares públicos, se quiser, você quiser colocar na sua casa, o produto não é proibido, só que não pode ser colocado em lugares públicos, né? Às vezes, coloca em hospitais, quando tem ali o enfermeiro para ajudar na limpeza, mas em lugares públicos isso acaba sendo um perigo, né? E ainda hoje, encontro muitos desses vasos sanitários em lugares novos, recém-construídos, ainda encontro, então, sei lá, qual a medida, quem sabe, até proibir mesmo a fabricação, né? Porque a utilidade dele é tão mínima que, frente à coisa ruim que ele traz, que acho que seria melhor proibir de uma vez, e não ser possível utilizar em lugar nenhum. Ô, Ricardo, para você ver até onde vai o absurdo dessa questão do vaso, eu, recentemente, até poucos dias atrás, eu era presidente do Condef, que acabou de ter uma eleição, eu acabei me afastando do conselho, né? Depois de 29 anos como conselheiro e algumas vezes como presidente, eu achei que era o momento de eu sair do conselho definitivamente. E aí a gente mudou de sede e fomos para um lugar que se chama Estação da Cidadania, a estação antiga aqui de trem que tem aqui no cruzamento da Anacosta, com a Glicério, não sei se vocês conhecem aqui Santos, e lá tem uma ONG que trata de tudo que é a questão da cidadania, né? E aí ela tinha lá um banheiro com esse tal do vaso. E a funcionária pública que é designada para trabalhar no expediente do Condef, a Célia, vai trabalhar lá e ela é cadeirante. Então, assim, temos que pensar no mínimo de acesso, esse vaso não pode estar aqui. Pela Célia e pelos munícipes que irão frequentar o conselho, ainda não estão por conta do próprio isolamento social, mas quando estiverem frequentando vão usar aquele banheiro e aí aquilo vai ocasionar um acidente que vai dar problema sério. Aí, então, a gente fez uma parceria com a ONG e a prefeitura também veio, porque tem uma parceria entre a ONG e a prefeitura. Aí, então, tem que mexer aqui, tem que tirar essa pia, não sei o quê. A pia tinha a coluna até embaixo. Aí, quando o pessoal da obra ligou para o almoxarifado, pediu um vaso para o banheiro acessível, rapaz, você não acredita? Eles mandaram o mesmo vaso. Iam mandar o mesmo vaso? Aí, tem que ser aquele outro convencional, que nós vamos fazer o patamar de 5 centímetros aqui, porque não tem aquele outro sem a abertura com o tamanho para dar os 46 e pouco lá, na medida. Aí, o cara falou assim, no almoxarifado para o pedreiro, e eu do lado ouvindo no Viva Voz. Não, aqui banheiro acessível só sai esse vaso, não tem outro vaso. Então, era a norma do almoxarifado da prefeitura de Santos, todos os banheiros públicos, escola, parques, policlínica, UPA, seja o que for, o vaso para banheiro acessível para pessoa com deficiência, particularmente cadeirante, tem que ser esse vaso aqui com abertura. Olha que coisa louca. Mediante a esse papo que rolou ali, já acabei de saber, no dia seguinte, recebi a informação diretamente do chefe do almoxarifado e da coordenação municipal da pessoa com deficiência, que agora mudaram a norma lá dentro. Agora, não tem mais aquele vaso, vão encostar aqueles vasos com abertura, talvez trocar na loja, enfim, fazer uma permuta e devolver, e vão começar a colocar. Já que não tem aquele vaso com tamanho oficial, vamos colocar os vasos menores, aqueles convencionais, com o patamar de 5 centímetros para poder alcançar lá com a tampa os 46. Agora, Ricardo, a NBR 9050, na sua atualização, ela mudou a questão da tampa, fala alguma coisa sobre a tampa, porque a tampa de plástico, para mim, continua sendo uma armadilha escondida, parece uma arapuca mesmo, esperando o cara, para o cara chegar ali, botar a mão no que ele faz o apoio para fazer o arrasto, aquele negócio quebra, o pinguelinho de plástico que fica ali atrás, e o cara, puff, é arremessado ou para dentro do vaso ou para fora do vaso, dependendo da situação. É muito complicado, cara. É, não, não tem nada, isso já é um, vamos dizer, um detalhe, mas um detalhe muito importante, né? Muito importante, é que é segurança, né? É o que eu falei, isso daí são coisas, de novo, que eu tenho colocado, né, um conceito de acessibilidade funcional, e que a acessibilidade funciona, não exatamente indo pela norma, mas muitas coisas a gente aprende na prática, né? Eu fui uma, duas vezes ali nas reuniões da BNT em 90 a 50, e tem, tinha pessoas, né, pessoas que são dedicadas mesmo, negócio, a questão da acessibilidade, isso, mas eu falo que, por mais que a pessoa queira, assim, negócio, ela, toda experiência, ela vai colher de nós, da nossa experiência, né? Porque não é uma pessoa que vivencia isso, assim, eu acabo descobrindo coisas novas, né? Isso, por exemplo, não, 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 não sabia, né? Mas é coisa que você descobriu na prática, né? Como as pessoas, às vezes, então, coisas de cego, de surdo, vou perguntar para eles, vou na fonte, no usuário ali, negócio, e a BNT, ela tem pouca, apesar de ser uma coisa aberta, qualquer um pode ir, tem poucas, pouquíssimas pessoas com deficiência que participam, né? Então, acaba saindo com, com essas falhas, às vezes, né? Eu frequentei bastante lá, ainda é Adriana Prado, não? Acho que sim. Lá na USP? Aham. Legal. Eu frequentei um tempo, a Adriana Prado, que era a coordenadora da comissão, não sei se continua ela, mas acompanhei um bom tempo também, na outra revisão, porque foi, acho que 2004, 2005, que eu fiz até uma cartilha, Santos para todos, baseado hoje, a cartilha está defasada, porque teve essa última revisão, 2015, 2016, então, eu preciso atualizar lá, mas para fazer aquela cartilha de novo, no desenho, na mão, quem fez foi até a minha esposa, então, era tudo desenhadinho, tal, e aquilo é bem para leigo, né? Porque como eu era presidente do conselho, eu vivia infernizando a vida das pessoas na cidade, e eu não sou arquiteto, aliás, nem passei perto da faculdade de arquitetura, mas dou aula para a faculdade de arquitetura, se me chamarem, porque tem os arquitetos aqui, metidos a Niemeyer em Santos, que pelo amor de Deus, irmão, não, aqui não pode mexer, é tombado, não sei o quê, esse negócio de tombado, eu não sei como é que vocês encaram, o Luiz deve ter experiência aí, é tombado, não pode mexer, não mexe em nada, porque é do século XIX, é do século não sei o quê, então, assim, nós do século XXI, seres humanos com deficiência, ficamos, assim, à margem do processo, podemos visitar museu, essas coisas, né? O tombado, ele tem obrigação também de se tornar acessível, só que ele tem uma flexibilidade maior, ele tem um, por exemplo, a inclinação de rampa pode ser maior, não precisa estar lá naqueles 8,33%, pode chegar a 12%, tem umas prerrogativas lá, mas não acontece nada, você estava falando do arquiteto, eu tenho dois sobrinhos formados em arquitetura, aí em Santos, e eu acompanhava de perto, e aí, acessibilidade? teve um professor que chegou para o meu sobrinho e falou, não, 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 isso aí, isso aí não interessa, só rindo, né? E eu vou mais longe, o nosso engenheiro aqui tem um filho fazendo arquitetura lá em Portugal, também é a mesma coisa, não, 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 esse assunto aí não, nem a matéria eles têm. É, ô Luiz, a minha esposa, a minha esposa, eu estou casado 21 anos com ela, e quando a gente se casou, ela estava no último ano da arquitetura, aqui em Santos, e ela queria fazer, o TCC dela ia ser restauro, né? E já no penúltimo, no último ano, antes do TCC, ela começou, a gente começou a namorar e tal, né? E a gente ia nos lugares e não tinha acesso, aí ela recebia lá um projeto, ó, vai fazer aqui, ocupar esse espaço, fazer uma praça aqui. Aí ela pensando, porque eu era balharino também, então, essa praça vai ter um palco, vai ter não sei o que, vai ter... Aí ela começava a pensar, eu tenho acesso para o palco, acesso para o camarim, acesso para o banheiro. Professor, como é que eu resolvo isso aqui? Porque eu tenho que promover... Minha querida, por favor, isso aí é um detalhe, eu quero é o projeto. Olha que coisa louca. Os caras não só não tratam da matéria, como desincentivam o aluno que na aventura tem alguém na família, entendeu? É isso que eu estou falando. E vem o professor falar, ah, legal, você tem pensado nisso? Não, não, isso aí, o cara, o cara, tira o crédito ainda, está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Os profissionais que entendem, de acessibilidade, eles vieram buscar o conhecimento por fora, porque na formação, isso não é ensinado. Não tem nada. Ou seja, na verdade, você não tem um profissional, porque essa questão é obrigatória, então, se ele sai da faculdade sem conhecer, ele não é um profissional formado, exatamente, não é? Então, esse espaço de patrimônio tombado, essas coisas, tem uma portaria do IFAM incentivando a acessibilidade. Então, é desculpa das pessoas que usam isso, você tem que ter um cuidado, um estudo para fazer a coisa direito. Às vezes, você nem vai tocar destruir. É, mas é possível fazer. A gente já fez muito projeto em coisa do Niemeyer, por exemplo, Memorial da América Latina, o projeto lá é nosso. Fez-se um elevador atrás do prédio de administração, porque não tinha como acessar. Então, assim, tem jeito, tem jeito. A gente fez o museu, a própria Pinacoteca, foi feita um elevador no meio do vão livre lá. Então, assim, dá para fazer. Não precisa quebrar nada, tal. E é sempre verificado a menor intervenção no local, no espaço. Mesmo porque um museu, ele está lá para expor obras de arte, não para expor recursos de engenharia, nem de arquitetura. Enfim. Que legal aqui, a Jana Oliveira, os empresários precisam acordar, a sociedade precisa mudar, e enxergar todas as pessoas com deficiência e aceitá-las, facilitando o acesso e acolhendo bem. A Berta Beato, olha que interessante, estávamos precisando desse tipo de live. É interessante esse comentário da Berta. e a Sibeli Pinho Herzog, os empresários precisam ser educados sobre as necessidades das pessoas com deficiência. Profissionais como vocês são fundamentais para isso. Parabéns. Parabéns aí para o Ricardo, parabéns para o Luiz, que fazem a diferença no dia a dia. Então, é isso. Realmente, aqui em Santos temos uns Niemeyer aqui, bicho, que são pré-históricos da arquitetura. e eu fui coordenador na gestão de 2005 a 2012 do prefeito. Ele criou a coordenadoria da pessoa com deficiência naquela ocasião e me chamou para ser o coordenador. A primeira coisa que eu fiz foi chamar a ONG para vir mapear a cidade, particularmente o centro histórico, que é uma coisa mais delicada, exige, como vocês falaram, todo um estudo, uma pesquisa. Mas eu fui recebido com umas trocentas pedras nas mãos. E no meio da arquitetura e da Secretaria de Obras, particularmente aqui de Santos, dependência deles, o prefeito tinha me exonerado no primeiro semestre, porque foi a secretaria que mais me deu trabalho, em particularmente com relação ao centro. O meu local de trabalho, a Prefeitura Municipal Passos José Bonifácio, não tinha acesso. Eu, para entrar, tinha que ser empurrado por alguém. Tinha uma rampa vagabunda com uma inclinação de 90 graus, quase, parecia uma rampa para... Tinha que usar o bate-gancho, ou usar algum amigo passando por ali para te colocar no teu lugar de trabalho. Um dia, calhou de o prefeito estar passando, ele viu, aí ele entrou comigo, falou, pô, eu falei, pô, tá ruim isso aqui, prefeito, tu cria a coordenadoria do deficiente, o teu coordenador tem que entrar quase que no colo de alguém, fica difícil, vai trabalhar assim. Bom, aí mudou, mas ó, é uma luta, cara, e essa resistência de alguns arquitetos, não vou dizer todos, mas alguns arquitetos, é uma resistência violenta, né, com relação à acessibilidade, em particular, na questão do centro, e o centro de Santos tem muita história para contar. Nós temos o bonde aqui, não sei se o Ricardo já andou aqui, Ricardo, o nosso bonde, que na realidade era o bonde, o primeiro bonde de Santos, a atração era animal, né, puxado por jegues e burros e tal. Então, hoje ele virou um trailer, engatado num bonde que funciona elétrico, né, são quatro quilômetros e pouco de passeio turístico aqui pela cidade. E esse bonde, e esse trailer vai ao outro lado. O João Paulo não conseguia, o prefeito, falou, Luciano, mas não tem como mexer, olha a estrutura desses negócios e tal. Aí ele falou, será que o pessoal vai se sentir discriminado se a gente acessibilizar o trailer, né, porque vai engatado? Aí eu falei, cara, mas que vai, que discriminação que nada, o trailer é mais antigo ainda, porque o trailer antecedeu o tal do bonde elétrico, né, ele era puxado pelos animais. E aquilo fez um sucesso, cara, na cidade, né, acessível. Então, hoje já tem um bonde elétrico acessível, né, inclusive tem o bonde do café, o circuito é menor, mas você toma o café dentro do bonde. Esses colocaram o elevador e tal. É um bonde, inclusive, veio da Europa, não sei se da Itália ou do Portugal, enfim. Então, algumas coisas acontecem, mas é como o Luiz falou, não tem uma rota, né, não faz o mapeamento de uma cidade e faz um projeto como um todo, unindo uma coisa com a outra, né, senão fica assim, o bonde é legal. Como é que eu chego no bonde? Como é que é meu caminho até o bonde? Né? É complicado. Hoje nós temos o VLT, que é um dos veículos mais, é de transporte de massa, né, mais modernos do mundo. O veículo é joia, funciona pra caramba. O problema é como é que eu chego no veículo, na estação, porque a estação e o entorno dela é uma questão de projeto da cidade e são horríveis. Horríveis. Né? se você fazer, você precisa, eu sempre tenho que colocar essas coisas, né, de você ter um planejamento, você fazer um estudo daquilo, é, porque, até porque o turismo é isso, turismo são várias itens, coisas que trabalham em sincronia ali. O transporte, seja aonde for, de avião, ônibus, o negócio é uma empresa, o hotel é outra empresa, o atrativo é outra empresa, tudo isso tem que estar ali em sincronia, trabalhando legal, o negócio acontecer. É verdade. Qualquer projeto de acessibilidade tem que, eu acho, pra coisa funcionar, ele tem que dialogar com o urbanismo. Você tem que olhar a coisa como um todo, como é que funciona a mobilidade do local, de repente você fazer um estudo pra melhorar essas coisas, tal, tal, tal. Porque você tem que criar rotas, né? E, geralmente, a gente começa de um centro, vai, pega a prefeitura da cidade e você vai ampliando o raio daquilo. Era o que se fazia antes. Eu acho que agora a gente tem que olhar de uma outra maneira, tem que fazer um projeto quase que urbanístico mesmo, já pra criar todo um sistema, entendeu? ligando os lugares, os pontos de interesse, tal, tal, tal. Aí você começa a jogar o vírus, né, nessa rota. Por exemplo, você tem uma avenida, um lugar entre dois pontos de interesse. Esse lugar, ele tem que ser uma rota acessível. Coisas ali podem nascer, né, com acessibilidade, já vão nascer com acessibilidade. É impossível o cara criar um restaurante ou, sei lá, um atrativo, qualquer coisa, uma empresa que não tem acessibilidade numa rota acessível. Então, você começa a mudar o teu entorno também quando você faz um projeto bem feito. Você tinha falado das cartilhas, cara. Pô, a cartilha funciona pra caramba. A gente fez lá pra Socorro, fizemos pra Ilha Bela. Mesmo esquema, desenhadinho também, porque senão não rola. E é legal porque você percebe que quando você começa a falar de acessibilidade, as pessoas acham que, nossa, eu vou ter que gastar milhões e eu não tenho dinheiro, não tenho recurso. A cartilha, ela ajuda a você trazer esse povo pra você, né? Você começa a ganhar amigo. Pô, mas se eu fizer isso e aquilo já resolve? É, é o primeiro passo. Depois a gente vai, né? Mas a cartilha é muito legal. É um produto que a gente tem no nosso pacote de soluções. tá inserido lá. E é assim, tem que informar, não tem outro jeito, né? Senão, não vai. Nós vamos morrer falando, né? Não tem jeito. É porque as pessoas precisam saber, definitivamente, né? Quanto mais a gente fala, e eu acho que daí a importância dessa live, e a produção que eu tava falando aqui que a gente já estourou nossos 15 minutos também, já estamos com 22 minutos a mais. bom, mas agradecer aos dois, né? Porque esse sucesso e essa esticada de live só é possível quando o assunto tá fervendo. Então, eu queria aí, então, que tu tá encaminhando pro final, Luiz e Ricardo, queria que vocês fizessem as considerações finais aí, por favor. Como a gente começou o programa com o Luiz, vamos terminar com o Ricardo falando primeiro, depois o Luiz fazendo as suas considerações finais pra gente encerrando a live aí. e antecipadamente, muito obrigado, o Acessitude agradece, e o pessoal que tá acompanhando a gente também tem certeza que agradecem bastante algumas, essas coisas que vocês colocaram tão esclarecedoras e pra nós que lutamos pela acessibilidade tão importante. Ô, Ricardo, a palavra é tua, querido. Tá certo, quero agradecer, né? Você me chamar aqui, conversar junto com o Luiz, depois, Luiz, a gente tem que conversar também, o negócio tem muitas coisas aí, porque eu não, eu sou um serviço, eu não tenho produtos, então eu vou colocar ali pra pessoa questões de braile, mapatate, outras coisas mais, mas eu tenho que indicar, trazer o, e uma coisa que aprendi é mandar a gente pro lugar certo, né? Porque tem gente que faz, trabalha com isso e faz coisa errada, né? E como eu conheço o trabalho, o negócio é uma coisa pra gente conversar melhor, mas das pessoas, fala pras pessoas me acompanharem, me seguirem, não custa nada, o negócio. Eu já sigo há muitos anos, né? Ali, o Ricardo Chimozacay tem meu nome aí, é um pouco complicado, mas buscando ali pelo turismo adaptado, também você vai me encontrar, eu coloco, posto coisas todo dia ali no Instagram, então são coisas que vão te dar muita sacada, dicas, informações, mas eu também, eu tenho coisas que são mais profundos, né? É que a dica, né? Às vezes não, é uma coisa muito, não é, você não vai resolver o problema com uma dica, né? Uma vez eu vi uma piada que fizeram, né? O que você quer? Uma dica ou um trabalho, uma consultoria? A dica é de graça, não custa nada, não sei o quê, e uma consultoria você vai ter que investir em alguma coisa. Eu falo, eu quero uma dica, então minha dica é contrate minha consultoria. Maravilhoso! Maravilhoso! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bom, mas... O negócio é ensinar, colocar, né? Orientar para dar certo, né? Você fazer a coisa certa, às vezes, se você não tem afinidade em pegar isso, em trabalhar com acessibilidade, você prefere alguém que te dê uma orientação, tenho isso, mas eu também estou para ensinar, né? Eu vou criar mais cursos ali, aquele curso online que eu falei, é para um básico, mas é um básico, apesar de básico, o negócio tem muita coisa importante, fundamental, como eu disse, não adianta você ir querer fazer uma coisa lá para frente se você não conseguir saber o básico, não adianta você fazer um cálculo aritmético complexo, se você não sabe a tabuada, o básico é muito, muito importante, e às vezes, pela falta do básico, muita gente faz coisa errada, mas é isso, e deixo aqui meu agradecimento a todos vocês. É, Ricardo, é isso, obrigado, eu que agradeço a tua presença, você foi de uma presteza, uma solicitude absurda, te chamei no mês, ou seja, você rapidamente respondeu, eu tinha muita vontade de bater esse papo contigo, porque eu já estou te acompanhando há um tempo, e falei, esse cara tem essa admiração pela disposição mesmo, e pelas dicas e informações que tu traz o tempo todo. Muito obrigado pela tua participação na nossa live. Ô Luiz, contigo. Bom, eu tenho a agradecer pela oportunidade de poder falar um pouco do nosso trabalho, é sempre importante a gente divulgar as coisas, apesar de eu ser meio ruim nisso, é uma oportunidade boa. Por exemplo, você não sabe que eu sou de Santos. Eu não sabia, não é o Paju que é de Santos? Sim, eu sou amigo dele de escola, fizemos, estudamos juntos, desde molequinho. Nossa, que coincidência, interessante, eu subia mesmo, cara, que legal. Você está vendo? Bom, então, melhor ainda, né, o Santista aí, pô, que bom. Fica o, fica as portas abertas aí, ficam as portas abertas aí da Casa do Braille para Santos ou para qualquer outro lugar que queira. Uma dica, né? A gente dá a dica também, não tem problema. Eu, às vezes, eu penso, eu vejo, percebo que não tem como envolver recursos financeiros, mas você, às vezes, com um olhar assim, um pouco mais atento, você pode ajudar aquilo virar, e virar uma coisa positiva, uma ação, eu ajudo também, eu ajudo muito, porque se o lugar ficar acessível, a tendência é isso também virar, expandir, os meus clientes, né? Então, do lado vai querer fazer igual também, de repente vai nos contratar, enfim. Então, assim, nunca é, você está perdendo, você sempre ganha. quando você faz o certo, a coisa sempre, sempre caminha. E é isso aí, eu queria agradecer, já agradeci. Ricardo, vamos nos falar sim, eu acho que a gente tem muito o que trocar, assim, de experiências, inclusive, eu preciso muito da sua expertise, da sua vivência, né? Para a gente tentar criar coisas melhores e mais eficazes, né? E estou sempre aí, se quiser me chamar para outras ocasiões, eu estou à disposição. Agradeço. Tá certo. Eu que te agradeço mais uma vez, obrigado você também. Você foi um hashtag a dica da Cristiane Ecker, né? Da Crica. Eu estava procurando ela que nem um louco, que eu não perdi o contato dela, uma loucura. Aí eu aparei com ela, ela falou assim, ó, tem o cara que vai somar com você e com o Ricardo, vai ser um negócio show. Aí ela falou o seu nome, passou o teu contato e aí a gente fez esse contato e você prontamente aceitou e eu tenho certeza que a galera gostou dessa live, até porque, assim, já tem gente pedindo para repetir, etc e tal, né? Opa, vamos lá. Lembrando ao nosso público que está lá no, na fanpage, né? Está gravado lá, depois você pode assistir, se perdeu agora esse horário das 18h às 19h, 19h e quanto? 19h26. Essa foi a live mais comprida que eu fiz até hoje, hein? Já foram, acho que, 10 ou 11 lives e essa estourou, está chegando a meia hora. E não contamos nada, né, Ricardo? É? E não contamos nada ainda. Não, não contaram nada, é verdade. Eu, inclusive, vou amanhã, semana que vem, vou fazer contato também com os dois, com o Luiz, que eu quero conhecer mais, quero saber como é que a gente pode trazer, né? solicitar e influenciar dentro do governo, né? Através da coordenadoria da pessoa com deficiência, quem sabe, tentar ir de novo aproximar a Casa do Braile com a Prefeitura de Santos e tentar, quem sabe, fazer esse mapeamento e promover essa acessibilidade que é tão complicada no nosso centro histórico de Santos, né? Não que os outros não sejam, mas os outros, como não são tombados, têm menos dificuldade, né? Bom, a dificuldade aqui é tanta que para colocar uma passarela do lado do canal, o Condepasa quis impedir. Uma passarela fixa, né? De madeira. Não, não pode que a nossa mureta é tombada, tem 100 anos, né? Tem coisa na Europa que tem mil anos e os caras promovem alguma acessibilidade. Aqui tem 100 anos, não, não pode, que vai desconfigurar a mureta, enfim. Então, aqui é terrível, tem uma cultura do não mexe nada e tudo que é mais ou menos velho assim. Tem 50 anos, vamos tombar que é para ninguém mexer. Bom, agradecer aos dois, agradecer a minha amiga Cristiane Ecker que deve ter acompanhado, ela acompanhou, porque apareceu o nome dela por aqui. Pela dica, né? Porque para mim é mais uma oportunidade de conhecer pessoas, projetos, enfim, o que está acontecendo por aí e o Luiz e a Casa do Braille me traz essa oportunidade. O Ricardo, eu já conhecia, mas só acompanhando, agora pude pessoalmente falar com ele, foi um prazer conversar com vocês dois, tá bom? Agradecer nosso público, agradecer a minha intérprete de Libras, minha não, do Acessitude, Raquel Furtado, que está sempre nos acompanhando aí, promovendo o acesso comunicacional aos nossos amigos surdos, né? E pedir para vocês aí curtirem a fanpage do Acessitude no Facebook, né? Para vocês receberem os cliques, vão compartilhando, porque é importante. Aquilo que o Ricardo falou, que o Luiz falou, né? Que eu também falei, que a informação é fundamental, as pessoas precisam saber, e eu acho que a Acessitude, acho, não tenho certeza, esse é o papel da Acessitude, né? Levar uma informação correta, coerente, com quem entende, né? Não tem nenhum aventureiro aqui falando, eu acho que o deficiente, eu acho que é, bom, não, é prática, é real, né? De pessoas técnicas, profissionais, com ou sem deficiência, que vivem o cotidiano de promover a inclusão da pessoa com deficiência, tá bom? Por enquanto, um beijo a todos, obrigado Ricardo, obrigado Luiz, obrigado Raquel, até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Surge um efeito de luz no centro da tela, com o fundo em tom de azul, e aparece a palavra... Ah, eu estava com medo que essa porra caia. Surge o mesmo efeito de luz e aparece a palavra Atitude. Os dois efeitos se unem, formando a palavra Acessitude em branco. Acessitude em branco. Acessitude em branco. Transcrição em branco. Olha lá. Obrigado.